Música Então no vídeo eu tinha comentado que eu ia fazer pequenos vídeos assim sempre que eu fizesse a papinha da Alice Pra vocês verem tipo receita assim durante a semana do que eu fiz pra papinha dela Lembrando que ela tá agora, entrou na quarta semana, então eu tô entrando com arroz, macarrão e esse aqui que é a quireirinha Quireirinha eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas é tipo um milho bem trituradinho, pequenininho E geralmente se faz sopa e eu comprei orgânico, comprei num lugar onde se vende orgânico, então eu comprei a quireirinha orgânica E essa quireirinha eu fiz ontem, eu cozinho, óbvio que eu fiz uma pequena quantidade, então eu cozinhei ela, ficou bem molinha E agora eu bati ela com couve, cozinhei a couve, óbvio, e daí deixei bem cozida e bati ela no processador com couve Então aqui, ó, é uma quireirinha com couve Enfim, é uma quireirinha com couve, essa quireirinha eu não dou só ela, viu gente, eu dou daí agora eu vou separar porque eu quero dar na janta Então eu vou separar essa quireirinha com couve, quireirinha cozida, couve também cozida e daí eu bati no processador Eu vou separar, aí eu vou colocar provavelmente uma proteína e provavelmente vou colocar algum outro legume também pra ela comer junto Então não vou dar junto e não vou dar separado, só a quireira e a couve Enfim, então tô pondo aqui na geladeira, então essa é uma, né, uma ideia aí Eu gosto particularmente, adoro a quireira e eu sempre gosto de comprar a quireirinha orgânica e a gente sempre toma aqui com sopa Eu sou super fã da quireira Então eu não vi a hora de poder dar a quireirinha pra ela porque eu acho que é um alimento super gostoso Então assim, então cozinhei a quireirinha orgânica e cozinhei a couve E daí depois eu bati no processador e aí ficou aquela, você viu aquela pastinha, né, com pequenos pedacinhos de quireirinha verde por causa da couve Então aquilo eu vou separar, provavelmente eu vou pôr alguns pra congelar porque ela não vai comer tudo hoje E eu não quero deixar pra amanhã pra ela comer a mesma coisa amanhã Então provavelmente eu separo o que ela vai usar hoje e o restante eu vou congelar Depois eu mostro pra vocês como eu tô congelando, eu tô congelando naqueles tradezinhos de gelo, né, em pequenas quantidades E enfim, gente, então tá aí, quireirinha com couve Pra juntar com mais coisas, né, não usar só quireirinha com couve Mas tá aí uma ideia, beijo Oi gente, então Esse é a quireirinha que eu tinha comentado, que eu fiz com couve Quireira cozida, aí eu cozinhei a couve Aí eu bati no processador as duas juntas, aí virou tipo uma quireira verde E agora eu misturei com batata doce que eu tinha já aí Que eu tinha feito uma batatinha doce orgânica e tinha congelado porque tinha sobrado Então eu fiz, descongelei, misturei Então essa papinha agora não tem proteína porque ela já comeu proteína no almoço Eu não quero dar duas Ela tá lembrando que essa é a papinha de quarta semana Na quarta semana eu adicionei a janta Na terceira ela só almoçava E agora na quarta semana ela tá jantando também Então essa papinha não tem proteína porque do almoço já tinha proteína, tinha frango Então essa aqui eu deixei realmente só a quireira cozida orgânica, lembrando A couve cozida misturada e essa batata doce E ela gostou pelo jeito No começo ela não gostou, ela começou a chorar um monte Eu fiquei insistindo, insistindo, acalmei O pai veio aqui, conversou com ela, ela ficou mais calminha, começou a rir E agora ela tá comendo e no final das contas comeu tudo A gente acha que no começo começa a negar, negar, negar E daí a gente quase desiste, mas na verdade persistir Que depois come, do nada ela começou a comer e agora tá comendo tudo Tá até abrindo a boca antes de eu chegar com a colher Então assim Essa é a receitinha então de uma das papinhas de hoje que eu fiz Pra janta sem proteína Aí a papinha de amanhã eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer Tá? Tá aí, comeu, comeu super bem Ó, e ela comeu uma quantia razoável, gente, ó Tá aí Né, Luizias, olha Então tá, gente Amanhã eu vejo a papinha que eu vou fazer de manhã E dê o almoço pra vocês, tá? Beijo Oi, gente Oi Oi, Alice Então, gente, agora é meio dia Tô preparando uma papinha pra Alice Fresquinha Ela comeu, já tomou uma mamadeira De manhãzinha cedo ela toma uma mamadeira Aí depois eu dou uma fruta Hoje ela comeu mamão Comeu super bem Comeu bastante E agora eu tô preparando uma papinha pra ela E daí eu quero mostrar aqui pra vocês Ai, peraí Quero mostrar pra vocês, ó Então aqui nessa papinha de hoje tem arroz Que como eu já tinha dito agora na quarta semana Eu já entrei com tubérculos É tubérculos que fala, né? Deixa eu ver aqui Eu tenho uma lista E na quarta semana eu entrei com arroz ou tubérculos, né? Então agora tem, nessa papinha tem arroz Tem brócolis e cenoura Arroz, brócolis e cenoura É orgânico O arroz não O arroz é integral Mas o brócolis e a cenoura eu comprei orgânico Então tá aí Na verdade a família toda hoje vai ter brócolis e cenoura E arroz também Mas o dela eu separei e vou cozinhar juntos Lembrando, eu vou cozinhar esses três juntos Então O arroz Eu não sei se deu pra ver agora Mas enfim, vocês tinham visto O arroz, o brócolis e a cenoura eu vou cozinhar juntos E provavelmente eu vou amassar separados Talvez, porque eu quero começar a separar a comidinha dela É... vou dar proteína Vou fritar Agora eu vou fritar no óleo, no azeite de oliva Porque eu tô sem óleo de coco Na verdade, eu frito no óleo de coco É... principalmente comidinha do bebê É... mas hoje eu tô sem Tem que comprar um balde de óleo de coco Porque eu uso muito É... normalmente eu frito no óleo de coco Mas hoje vai ser no azeite de oliva Um pouquinho de frango E vou tirar um pedacinho E passar no processador Pra misturar nessa misturinha pra ela hoje Então ela vai ter arroz integral Brócolis, cenoura e... é... franguinho frito no azeite Hoje, tá? É isso Depois eu mostro pra vocês o resultado E... e é isso Né, meu amor? Então tá, gente Essas são as receitas da semana Eu tô gravando todas as receitinhas que eu tô fazendo Durante a semana Tá bom? Beijo Oi, gente Nossa, é... nessa hora da comida Eu, na verdade, tenho uma cadeirinha Acho que já é a segunda vez que eu mostro Eu dando a comida pra Alice Que eu tô com ela no colo Mas acontece que ela não tá muito habituada com a cadeirinha Mas a maioria das vezes eu procuro pôr ela na cadeirinha, sabe? Só que a Elisa também usa a cadeirinha Então, às vezes a Elisa tá usando Então eu não posso... Eu não posso usar quando a Elisa tá usando Nessa hora a Elisa tá usando ali a cadeira Então eu não posso usar Mas enfim... Olá, nenê Olá, nenê E eu? É, e você também Tem que comer tudo, papá Então, gente Aqui é o risotinho Pera aí Vou mostrar pra vocês O que que foi, bebê? Olha lá, bebê Comendo risoto É... Olha o risoto Aqui é um risotinho Que eu falei de arroz Cenoura e brócolis Aí ali em cima O franguinho Eu dividi Dessa vez É a primeira vez que eu divido E ela comeu super bem Deixa eu te falar aqui Agora ela tá chorando Mas... Ela comeu bem Tá, tá bom Deixa eu tirar Que senão ela se afoda Tá 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 E... Olha lá Mas ela comeu bem Super bem Agora meio dia É complicado com ela A comida do meio dia Porque é um horário Que ela já vai dormir É, como? É o horário que ela vai dormir E ela tá meio com sono, sabe? Mas enfim Comeu bem Comeu o risoto bem E comeu o... A proteína bem também Né, bebê? Então tá, gente Depois na janta Eu mostro pra vocês Que eu dei de janta, tá? Beijo Nossa Tô super branca Jantei agora também Enfim É... Agora na janta Eu fiz macarrão E eu separei tudo Macarrão Deixa eu por aqui Que nenê? Que nenê? Macarrão Tomate E batata doce Eu não pus proteína Porque eu já tinha posto proteína No almoço Então eu não pus Ó Então eu não pus proteína agora Aí Só não tinha, amor Então tá aqui Lembrando que o arroz Ele é sem glúten Ele é arroz Esse branquinho aqui Ele é arroz Com massa de arroz Não, arroz não Ele é macarrão Com massa de arroz Então ele é sem glúten Eu falei arroza Desde agora? Não Eu fiz Não, eu fiz macarrão Gente Macarrão Com massa de arroz Ela não tem glúten Aí eu fiz tomate Não temperei nada Não temperei o tomate Não temperei o macarrão O macarrão eu fiz só cozidinho E o tomate também Não temperei E a batata doce Que também só cozinhei E deixei separadinho Ela não comeu muito Comeu bem pouco Mas igual eu já tô separando Como vocês podem ver Então tá aí Não fiz proteína Não por causa da proteína Do almoço Que ela comeu Frango No almoço Ela tá aqui reclamando Que ela já tá com sono Então tá aí Macarrão Sem glúten Do outro lado Tomate E na frente Aqui É batata doce Os três Ela não comeu muito bem Comeu aí Umas duas colheres De cada um No máximo Mas colher rasinha Dessas pequenininhas E enfim É isso Amanhã eu posto pra vocês O que O que eu vou dar pra ela Amanhã daí Tá Eu ainda não tô entrando Com a Com a sobremesa Geralmente Depois da refeição Eu gosto de pôr Uma sobremesinha Uma frutinha Mas é isso Quando eles já estiverem Comendo melhor Sabe Aí eu ponho uma frutinha Depois Então tá gente Beijo Que ela já vai tomar banho Né bebê Falei Eu já vou tomar banho Beijo Beijo Bom dia Gente Nossa Eu acabei de acordar Literalmente Não passei nada Na cara Não É sério Não Mentira Acordou faz um tempinho Não Faz um tempinho Mas não passei nada Na cara Igual Olha gente Tá todas as minhas Manchinhas Aqui Ó Eu também não passei nada O Paulo também Não passou nada Na cara Né amor Mas ele já não passa Enfim gente É só é rapidinho Que eu não quero ficar dando close Nessa minha cara Acordada Na verdade Eu liguei aqui Pra mostrar pra vocês O café da manhã Eu também tô tomando café Oi Tá todo mundo tomando café da manhã E eu fiz uma papinha Porque Depois eu pego a roupinha dela Ah isso Tira o de cima E depois já facilita Eu fiz uma papinha Porque eu abri o mamão E o mamão Quando abre Você tem que usar logo Né gente Então ontem Eu já tinha feito a papinha de mamão E hoje eu falei Ah não vou dar mamão de novo Só Sabe Aí eu falei Não Vou pegar um abacatinho Eu tinha um abacatinho bonitinho Aqui pequenininho Daqueles pequenos E vou misturar Então eu fiz uma papinha Pra ela Hoje de manhã De mamão Misturado com abacate Aqueles abacatinhos pequenininhos Primeiro ela não quis comer Ficou enjoando Enrolando Enrolando Não quis Não gostou Cuspia fora Fechava a boca Assim sabe Aí eu dei um tempo Porque eu tava dando E eu ia tomar café ainda Não tinha tomado café Eu falei Ah quer saber Vou dar um tempo Botei ela no Bebê conforto E vim tomar café E fiquei aqui De boa na lagoa Né nenê Aí ela ficou aqui Comigo Aí ela começou Tal A me conversar E né No idioma dela Aí eu falei Ah vou tentar de novo Comecei a tentar de novo Gente Na segunda tentativa Ela comeu tudo Ó Só deixou essa E tinha bastante Ela só deixou essa colherinha Ó Então assim Às vezes Gente Você dá um tempo Sabe Pra ela assimilar Entende E depois você tenta de novo Nossa A criança come tudo Sabe É a mesma coisa Então vai entender Né Então hoje O café da manhã Foi isso Lembrando que o café da manhã Dela Tem o cedinho Né Ai deixa eu pegar ela Peraí Tem o bem cedinho Olha lá Acha Bem cedinho Ela toma uma mamadeira De 240ml E daí depois Duas, três horas Depois Isso é umas Seis e meia Sete horas Aí duas, três horas Depois Ela toma esse cafezinho Com a fruta Né bebê Então Hoje Foi abacate Misturado Com mamão Nossa Uma mosca Assim Nossa Mosca Eu digo que é canto Essa vida Né Então tá gente É isso Beijo Eu vou me arrumar Porque nossa Eu tô parecendo um Fantasma Da ópera Né bebê Ó Tô de pijama ainda E ela também Tá de pijama Beijo gente Tchau Ó Esse aqui eu fiz tipo Um Um macarrãozinho A bolognisa Aí eu fiz Fritei a carne moída No azeite E no No alho Não pus sal Fritei a carne moída No azeite E no alho Aí eu misturei Um pouquinho De batata doce Pra dar consistência No molho E tomate Tomatinho Também misturei Pra ficar o molho Mais vermelhinho Aí tinha um brócolis Também que eu Que eu misturei O brócolis Opa Então tá aqui Tem tomate Batata doce Brócolis Carne moída E macarrão E ela gostou Né bebê Ó gente Essa é uma outra ideia Aqui tem batata Normal Orgânica Brócolis Também orgânico Aí tem uns pedacinhos De alho E esse Vermelhinho Meio Enfim Marronzinho Parece ser carne comum Mas não é É atum Tá gente E eu fiz bastante Porque na verdade Aqui vai dar pra duas refeições Então tá aí Brócolis Batata Alho E atum Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma